Fala galerinha, show! Vídeo novo começando pra vocês aqui no canal E olha onde é que a gente tá hoje Equipadora 100% som Hoje a gente foi convidado aqui pra gravar um vídeo de um brother nosso Vamos ficar acompanhando o nosso canal Vamos começar aqui já Vamos logo invadir logo aqui viu Vamos logo invadir a galera tudo aqui Beleza? E aí 100% O homem já tá ali ó, pegado no sistema do homem Aqui é que é o locutor né? E aí? Show! Gravar o som do homem hoje, homem E aí, beleza? O homem aqui, responsável aqui pelas estruturas Bahia som O somzinho do homem ó Vamos gravar o somzinho aqui pro canal E aí, homem? Olha o filé né, o homem tá pegado Ela tá até merendando Como é que tá a expectativa aí? Vem só pra merendar Rapaz, tá uma riqueza viu? Vem, estão 4 dias sem dormir Meus parabéns aí né, vou ter foi o adversário do homem ó Ontem rolou um bolozinho aqui e tudo né Eu perdi aí, mas até o JP tava aqui ontem né O JP também tava aqui ó pra gente Cuida galera ó Já já toca Toca assim, já já aí O som? Acho que sim, viu? Vem lá, bota lá A parte dele de ontem que tamo nessa peleja aqui pra gravar esse som Mas hoje com fé em Deus Tá até meia noite Tá um bichinho pra descer até o chão Olha aí Atualização nova Dá pra botar uns Porque a gente pode deixar em cima não Vem, Loutor? Não Tá bom? Não Já conta aqui como é que vai ser Não, não Pode pegar tanto então Olha aqui é mais um que tá finalizando Aqui é o bolozinho do Alas Ele veio hoje não por aqui ele? Já, já vem Já vem de novo Já, já vem de novo né A gente tá ficando top também viu? Aqui é mistura com o JP Sol de 100% Som Aqui tem essa não Agora aqui é a Liga da Justiça Viu menino? Tem mais essa não Ficando uma riqueza viu aqui JP fez umas 4 regulagens Fez esse som aqui Tá tudo gravado aí Agora 100% aqui ó Uma roubaia aqui A faixa na estrutura aqui ó Diferenciada viu menino? Mas que pena que Não vai levar pro campeonato né? Vai sim Vai? Entrou na mente dele? Derrolou viu? Então ele andou com mentira no grupo Porque ele disse que a mulher ia precisar do carro Olha aí Alisson Primeira mão Tô sabendo agora viu? Dizendo que tu mentindo Dizendo que ia levar né? O cara faz um investimento desse Pra não levar né não Bahia? Tá errado Show viu? Aqui é mais um que tá finalizando Vamos ver se a gente vem depois pra Gravar ele também Enquanto agora ó Vou terminar de gravar esse daqui Burrão Cadê ele? Pra explicar aqui como é que Tá comprando milho ali ó Já ele vai dar a descrição aqui detalhada Do som dele aqui ó Mas vocês já estão vendo aí Aparentemente aí como é Tá esperando ele chegar ali Cuida Romulo Chega aqui Explica pra nós aqui A descrição do teu som aí Como é Marcos nós estamos usando Ó Vem pra cá Vem pra cá Mostra galera É a frontiezinha né Frontiezinha né Lá na frente Show Aí o barramento Dizendo aqui como é o esquema aqui É só por módulo é o barramento aí Como é O barramento é Ele recebe a carga das baterias Da fonte Aí depois distribui pros módulos Show Aí galera Deixa eu virar Olha aí galera Barramento Tá em alta agora Barramento Tem muita gente usando né Esse aí é estilo ATS né Do Lorinda Isso é Show Lorinda taxista tem um desse dele também A banda também Pra pica Esse estilo aí Então só agora Qual é o upgrade que a gente tá fazendo aí Aumentou o grave Um grave Um médio Corneta UTI Pronto Aí o grave agora é dois Dois tritons Tritons E o médio qual é Dois raios Cadê os equipamentos Tá aí não Tá na frente Aqui Ih galera Dois raios de pauizinho Aqui na verdade é pra ser Quatro cornetas E duas TIs Além do estranho Sim Aí por enquanto Eu vou usar duas cornetas aqui Duas TIs aqui Aí breve aí Eu coloco as quatro cornetas E aí garoto Ixi Negodinho é Aí breve eu coloco as quatro cornetas Ah então agora tu vai usar só duas cornetas É E duas TIs Quatrocentos e cinco é Quatrocentos e cinco Show Aí duas TIs Duas polegadas ou de um De um polegada do estranho Show Estranho Então ó O gravezinho lá dentro O médiozinho E o médio aqui é de quanto? De oitocentos De oitocentos e oitocentos e oitocentos De oitocentos e oitocentos De oitocentos e oitocentos E aí locutor Por aqui viu Valeu no projeto Aí fica bom aí mesmo Aí fica top de linha Toca a música ao vivo também Locutor Eu vi o vídeo Eu vi o vídeo lá no grupo Rapaz Ele tá acontecendo Ei mano tem que levar ele pro encontro E conectar aquele microfone lá Faz a putaria lá Chamar a galera por racha O homem aqui também tem a paredinha Eu gravei a paredinha dele Fala que tava rachando Não era lá não Show Vai rachar lá também viu Tem essa não Aqui ao vivo E aí já tem nome teu som aí Tem Tem a música daqui Qual é o nome? Homem da frontier Como é? Homem da frontier Homem da frontier né Show de bola Vamos já ver no canto aqui galera Vocês viram aí né Dois corretos em 425 Duas É vai ser duas TI né Duas TI Duas TI do estranho Qual é a do estranho Tem quatrocento Light ou Não é Não vai ser mesmo Show Não sei se dá pra vocês vir Aqui ó Bastar elas ali ó Top viu Dois médiozinhos Bacanazinho Bateria vai ser o que isso? Uma Dois 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 Chegou meu brother Alisson agora E aí ó Tá gravando aqui Seu somzinho aqui viu E aí é verdade Que agora você vai levar Por enquanto Aí ó Tá gravado aqui Vai levar né Não Pera aí ó Olha o tanto de gente Que tá aqui de prova Você vai levar o som né Pronto Na dica vai Só se eu levar o seu Nem que você já revocado O meu já Calma aí Eu nem soltei no vídeo ainda aqui Era novidade Eu ainda tô Resolvendo aqui Mas esse daqui ó Vai viu O Aço tava com a gente aí Da outra vez né Era lá no MB E agora vai pra levar o somzinho dele Depois a gente vai Vai mostrar aqui Um vídeo completo né Na regulagem eu não fui Nas 5 regulagens Que o JP fez eu não fui Mas depois eu vou Mostrar aqui Os equipamentos que ele vai usar Tudo bem direitinho Mais um que vai E daqui pro final Desse vídeo aqui Eu vou Vou falar pra vocês Aqui uma novidadezinha aqui Beleza Fica até o final do vídeo Agora chegou gente E o menino JP som E aí meu filho Rapaz agora chegou Que ele tava faltando aqui ó Tá só a nata hoje aqui viu Hoje ele não foi pro Interior não E aí JP Tamo por cá viu O homem já Ei Já deu o decreto Que vai Leva lá Vai Já tá registrado aqui já Nem que seria rebocado Não é levado Vai aí Vai aí Bora fazer a aposta O que é que Bora fazer a aposta Aqui Eu e tu Quem não levar Dá aqui Esse conto Um pro outro E aí vai Não Vamos Vamos apostar Aí ó De primeira mão Aqui no canal Fui convidado aqui Pela equipe 100% Som aqui Pra levar O Celtinha Também ó Já agradeceu o homem aqui A galera aqui Tudinha Vou levar o Celta aqui Com os homens Cada um aqui tem som Aqui ó Tudinha aqui é rico Viu Então lá nós vamos tocar O homem já pegou Pegou o stand lá Na equipe dele E nós vamos tá lá Marcando presença Jampiano Fazendo um conteúdo Zão top E eu tô aqui ó Ele tava aqui dizendo Que não ia levar Que a mulher ia precisar do carro E agora já tá dizendo Que vai né Tô chamando pra fazer Uma aposta aqui 500 contozinho Se eu não levar Eu pago 500 Se ele não levar Ele paga E aí Tá feito ou não Então pronto Tá aí ó Mão de prova aqui ó Aqui o regulador dele aqui JP 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 já fez 5 regulagens 5 regulagens Fez esse som aqui Viu Vai dar certo 6 conto de reponto aí Pronto Tá pra tocar dentro do carro Não Tá registrado aqui ó Viu Tá aqui ó Pode me cobrar Tem um sombrinhozinho lá né Tem um guarda só Tem um guarda só Tem? Então pronto É o stand desimóvel né meu filho Só dá ranorre lá Olha que sombrinhozinho Ele chegou perto do caminhão de ouro Bum Chegou a tremir mano E aí E aí Depois do investimento desse aí Se for pra tocar só na Taíba Eu saio do grupo Aí é loucura Será possível Vai decepcionar Rapaz Pelo menos na Taíba né patrão mirante É melhor que tocar dentro do galpão Não Mas o som do homem agora é do racha né O som do homem ele Já tem vitória já É galo de briga já Se for pra plantar o som desse Se for pra ficar sempre De um depósito tocando Não Não O senhor já entrou na mente dele Ele já foi em B Dia 10 Vai Vai Aí ó Aí ó É putaria Na hora de botar pra tocar Ah a fonte não acendeu É loucura Aí quem ficou pra botar o cubo do botador Sai do grupo Ficou o botador ali e botou o cubo pra tocar E aí o Baitone Hora dessa mano Pegado pra acontecer um negócio desse aí É putaria Vou pegar a rezar dentro ali pra poder rezar Vou buscar É lá Maitone Não 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 Deu as pocaidinhas nela Igual o papo tava batendo no bordo do borracheiro Tava batendo no bordo pra ressuscitar Ele fazia assim ó Do AQ do borracheiro Rapaz, é resenha demais, mano. Aí dá certo, mocha, ela não é possível. Não, rapaz, eu vou arrancar o meu carro, a fonte ali. É que eu tenho que finalizar esse vídeo pra apostar, amanhã já fica na alma. Já tem quatro caminhadas nessa fonte aí já, mano. Não, pô, é hoje reiterar cinco. Eita porra! Eita porra! Aí dá certo, aí dá certo. Não, rapaz, então tem que andar com uma bateria assim pra fonte de carro. Tem que andar com uma bateria de moto, hein? A verdade é pra tocar fonte, é nada bom. Olha aí. Olha aí. Deve fazer uma chocada. Agora vai. Vai, um, dois, três. Olha menino, tô novo, viu? Vamos lá, tá tocando já. Olha aí, a alegria do homem aí, ó. Tá, mano, vamos já filmar lá. Tá certo. O que é isso? É uma banda... vai ai vem a bichona de boca aberta o do homem sair viu botar no canto agora o tesão agora o tu cheio de gente, cheio de irmão é de que sabe o que é porque ele vai direto tu bota assim quando tu bota o som ai ai eu vou querer para os usadores somam também ai a alegria do menino chega ta bem maneirinho uma riqueza de pé agora na expectativa aqui ai entendi agora que ta saindo esse fogo é o tigrin mano é não é o tigrin ah ta pagando a plataforma plataforma nova ta pagando bem agora o testiguinho ta meio ai Marlou enterro de tronco rodo ai nao ta Livre , é ta o vio aqui ei ta o vio aqui nao là tá nervoso o cara vai sair ao vivo aqui a plataforma do cara que o espanou agora aí galera como é que ficou aqui o projeto do homem já tá com a cintazinha ali para colocar top viu e as baterias tá aqui né tá essa caixa aqui não é tem onde ser aí tem a do carro eu vou botar uma de 150 na semana aí fica show viu agora ele vai só fazer aqui e ver se deu tudo certo né os cortes funcionando direitinho e depois outro dia que vai fazer a regulagem mesmo chama na alta a galera ainda tá tudo aqui jp ali bebendo uma água e sem aqui no ponto que hora aí jp a hora tem hora aí 9 e meia nós aqui nos conteúdo aqui para galera não já vir para não viu ó massa viu ó ó e depois vamos ver se nós gravamos o borozinho ali também quando começar a mexer nele tá já uns conteúdo massa para vocês como é hein não para aí vamos lá no evento lá o tomava com a bicha assim balançando e vamos ódio do homem assim acompanhando pode o carro aí tem vídeo né porque ele não postar aqui não tem não tem não a galera era com o negoção na mão e balançando assim que aí ó tem ou não tem um vídeo se tiver me manda que eu tem não tem não tem não tem não sim mas é loucura né aí vai degrinhar imagem do homem pode não que é isso tá então vou te dá Ela pede o cria da tapa na raba na hora que ela quer Um dia me deu postura na testa só vai dar O que andou gostoso depois que ele me comeu Só sempre pra quem me mudou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá E aí Rom, pra quem tinha só um atrio né, feliz demais né Agora o gravão tá top viu Não, hoje ele nem dorme, vai ser a noite todinha, sobe olhando Mas ficou top viu, parabéns viu É isso aí mesmo, a gente tem que tá evoluindo Hora dessa que nós estamos aqui Pra quem gosta, pra quem gosta Aqui ó, a mulher já mandou ir A mulher já mandou ir pra casa Aqui vai tudo apanhar quando chegar em casa É, não Eu já pedi o alvará né, eu disse que eu vim a trabalho Tô aqui ó Poxa, mas tu vai passar o smart aí depois ou não? Vai né Aí galera, depois vai vir a regulagem aqui Só pra não ver como é que ficou mesmo aqui Foi só uns cortezinhos do processador Mas ficou bom viu Ficou legal mesmo Ficou riqueza Não vou fazer a regulagem tu me dá o toque Eu vou fazer lá na Na hora Então vamos encerrar aqui o vídeo galera Vocês viram aí a resenha Vamos fazer o antes e depois a regulagem A novidadezinha aí né Os homens aqui a gente vai tá com eles lá no MB Com fé em Deus Fazendo a faixa lá né Show de bola ó O somzinho do homem ficou show Valeu 100% Obrigado sim Que agradeço Valeu Rondo Depois nós também gravando mais conteúdo É nóis Até o próximo Deixa o like Se inscreve E deixa o comentário aí O que você achou do som do homem aí ó E pra quem não sabe aqui né Aqui já foi Aqui era a casa do Danadinha Antigamente Nós montava o som aqui Mais raivinha Muita corra top aí Vai em Deus Tamo junto Valeu